Oração do Pai Nosso, gratidão, proteção e bênçãos para o dia. Amado Pai Celestial, ao raiar desta manhã, nos reunimos em oração aqui no canal Orações de Cura para elevar nossos corações a Ti em profunda gratidão e adoração. Que cada palavra proferida neste momento seja um passo em direção a um dia mais abençoado e repleto de Tua presença. Inscreva-se agora mesmo no canal e ative as notificações para receber nossas orações todos os dias. Querido irmão, querida irmã, fique até o final para receber a bênção desta oração. Como está escrito no Salmo 118, versículo 24 Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Permita-nos, Senhor, viver este dia como uma oferta de louvor a Ti. Oremos Pai amoroso Pai amoroso, ao abrirmos os olhos para contemplar a beleza de Tua criação, nossos corações se enchem de gratidão. Agradecemos pelo dom precioso da vida, pelo ar que respiramos, pela saúde que nos permite estar aqui e pela oportunidade de um novo começo que cada manhã nos traz. Que possamos ao longo deste dia ser verdadeiros instrumentos de Tua paz e amor no mundo. Senhor, Tu que és a fonte de toda sabedoria e compreensão, pedimos que venhas sobre nós neste momento sagrado. Ilumina nossas mentes e corações para que possamos encontrar em Ti a força e a orientação necessárias para enfrentar os desafios que este dia possa nos apresentar. Que Tua luz divina dissipe qualquer sombra de dúvida ou medo em nossos corações, preenchendo-nos com a certeza de Teu amor e cuidado constantes. Deus de infinita bondade, nesta oração matinal, colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, sonhos e aspirações. Pedimos Tua bênção sobre cada aspecto de nossas vidas, nossos relacionamentos, trabalho, estudos e projetos. Que Tuas mãos nos guiem em cada decisão, que Tua sabedoria nos ilumine em cada escolha e que Teu amor nos inspire em cada ação. Ó Pai, assim como o sol rompe a escuridão e espalha Sua luz dourada sobre a terra, que Tua presença ilumine os recantos mais profundos de nossas almas. Traz esperança onde houver desalento, paz onde o tumulto tentar prevalecer e amor onde a indiferença quiser se instalar. Ajuda-nos a sermos reflexos de Tua bondade e testemunhas vivas de Teu amor incondicional, em cada encontro e situação que vivermos hoje. Senhor, neste novo dia que se inicia, renovamos nossa fé e confiança em Ti. Sabemos que, guiados por Tua mão amorosa, podemos avançar com segurança, enfrentando qualquer obstáculo ou dificuldade. Dá-nos a força para perseverar, a sabedoria para discernir o certo do errado e um coração aberto para amar sem medida, assim como Tu nos amas. Pai misericordioso, pedimos Tua proteção sobre nós e sobre todos aqueles que amamos. Que Teu manto de amor nos envolva, guardando-nos de todo o mal e perigo. Abençoa cada passo que dermos, cada palavra que proferirmos, cada gesto que fizermos. Que em tudo possamos honrar Teu nome e sermos canais de Tua graça para aqueles que cruzarem o nosso caminho. Senhor, agradecemos por este momento precioso de comunhão contigo, através da oração. Que as palavras que proferimos e os sentimentos que expressamos sejam aceitos como uma oferta sincera de nosso amor e gratidão. Que as bênçãos aqui pedidas alcancem não apenas a nós, mas a cada pessoa que se uniu a esta oração no canal Orações de Cura. Trazendo paz, esperança, força e alegria para suas vidas. E agora, Pai amado, unidos em um só coração e uma só voz, elevamos a Ti a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em cantação. Mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam conosco agora e sempre. Que este dia seja abençoado e repleto da presença divina em cada momento. E que possamos continuar nos fortalecendo na fé, encontrando conforto e inspiração nas orações compartilhadas aqui no canal Orações de Cura. Deixo duas lindas orações para que você escolha a que seu coração mandar. Nos encontraremos logo mais para rezarmos juntos novamente. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. O Senhor esteja com todos nós. O Senhor esteja com todos nós. O Senhor esteja com todos nós. Tchau, tchau.